Uma coisa importante que eu vi lá em Paris, por acidente, é que eles cortam, vão fazendo tudo, recolhendo todos os restos de árvores, e não sobra nada na sequência no calçado. Não fica isso aí empilhado, esperando o momento de ser transportado. Curitiba não é uma cidade tão pobre assim, e é conhecida pela competência de muitos de seus profissionais. O pessoal de meio ambiente, eu aprenderia muito, mas muito mesmo, fazendo uma visita à cidade de Paris. É um luxo? Não, não é. É um curso de extensão universitária, vamos dizer assim, conhecer cidades mais desenvolvidas. Obrigado. Obrigado.